Nada sobrenatural aconteceu comigo e eu não acreditava nisso. Então, eu conheci meu namorado. Havia um canto no quarto dele que sempre tinha uma energia estranha. Uma noite, estávamos assistindo a um filme e parecia que alguém estava me observando. Eu continuei olhando para aquele ponto, até que o meu namorado finalmente perguntou o que estava errado. Eu desabafei e ele respondeu com indiferença, ah, sim, é aí que meu fantasma gosta de passar o tempo. Aparentemente, a família dele é sensitiva e eles têm um fantasma que segue os homens da família. Quando ele se mudou para aquela casa, o fantasma foi também. Nós ouvimos vozes e passos, sentimos mãos nos tocarem e vemos figuras sombrias. Não consigo explicar isso. Mas, se passaram sete anos e eu ainda estou com meu namorado, com fantasma e tudo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.